Tudo sincronizado E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal Hoje vamos reagir ao vídeo Real campeão de novo Paródia bom rapaz, Fernando de Sorocaba Do Fute Paródias Mais uma paródia de sertaneja pra ficar só aqui assim ó Só na rocha Mas antes da gente ver, não esquece de seguir as redes sociais Instagram na descrição, Thiago Leonel Tix Dá uma conferida lá que é muito importante Segue eu que tô precisando De seguidor, de verdade E não liguem meia cara ou se eu falar alguma coisa errada Que eu acabei de acordar, cara Então, relevem isso E vamos ver, o Real Madrid anunciou os novos Uniformes 2018 e 2019 E eu vi a galera falando que o uniforme do Sérgio Ramos Tinha que ser um kimono Galera, eu não perdoa, mas No final eu vou conversar tudo isso com vocês Deixa pro final, assiste o vídeo inteiro E go Vamos ver Pode deixar aqui no final a gente conversa sobre o Sérgio Ramos Papai Cris É o que eu mais queria, mano Só aqui ó, Papai Cris Só aqui ó, Papai Cris Só aqui ó, Papai Cris Olha lá o kimono Aí fica com muita dó Tentou, tentou, mas já não dava mais Começou a chorar A torcida tava tudo assim, né Ó, veio o monstro Não pode, mano Nossa, trica meu seguido, mano É muita coisa Carvalho também Ó, na hora que aconteceu Em menos de 10 minutos Dois machucados, né Dois lesões Eu falei, cara Tira o Casemiro e o Marcelo Deixa eu machucar não E o Firmino também Cara, eu sou quem mais se viu chorar O Thor Meu dói Que maldade Ah, o primeiro gol foi muito bizarro Ah lá, Papai Mano, o Zidane não perdeu Uma Uma tamata da Champions League Não foi eliminado em uma Champions Três anos no real Só a mãozinha aqui com a 5 Nossa, o Benzema fazer gol numa final É porque Essa Champions foi muito estranha mesmo Acabou o Ronaldinho Verde no final É que acabou Bom, galera Esse foi o vídeo React aí do Real Campeão de novo Paródia pra um rapaz Fernando Sorocaba Do Fute Paródia Bora conversar um pouco sobre o vídeo Eu brinquei ali no começo Até pedi pra galera assistir até o final Que eu ia comentar Vou comentar aqui sobre o Sérgio Ramos Vou dar a minha opinião Sobre a Champions inteira Em si, né Já que acabou agora a Champions League E falar sobre esse tri campeão Esse tri De a Champions League Do Real Madrid Então, bora começar Primeiramente, eu vou falar sobre a Champions inteira Porque, cara Essa Champions League foi bem estranha Foi uma Champions League Com cara de Libertadores Porque, tipo Muito time pequeno Tava virando o jogo No jogo de volta A Roma assustou duas vezes O Liverpool na final Não que o Liverpool seja pequeno Pelo amor de Deus O Liverpool tem 5 Champions Ou 4 É um time gigantesco Com história Porém, o Liverpool não ia pra uma final Semifinal Há, tipo, 10 anos 8 anos Não lembro Então, faz muito tempo que o Liverpool não chegava Então, era uma coisa assim Tipo, caraca O Liverpool de novo ali Então, tipo Essa Champions foi bem estranha O Real Madrid acabou Passando algumas fases Com alguns problemas de árvore Não é culpa do Real Madrid, tá Não vai ficar bravo comigo Mas, aconteceu uns erros Mas, não é culpa do Real O Real Madrid seguiu Ganhou os jogos Então, foi campeão Por mérito dele Outra coisa também Que foi dessa final É que eu tava esperando muito O combate Entre o Salah e o Papai Cris Mano O Papai Cris passou em branco Se eu não me engano O último gol Eu não lembro quem foi o último gol Não tava assistindo Eu tava no Exército Mas, eu acho que o último gol Foi do Bale também É, foi do Bale também Que o goleiro falhou, né Então, o Papai Cris passou em branco E o Salah se machucou É, eu vi muita gente Criticando o Sérgio Ramos É, fizeram até os memes Ele, eu acho que brincar Tudo bem Porém, cara Uma coisa que eu falei pro meu irmão Na hora Eu falei assim Cara Eu tento Eu tento acreditar Que não foi na maldade Eu faço de tudo Pra acreditar Que não foi na maldade Sabe Eu não quero que seja na maldade Porque Um jogador Com a carreira que tem o Sérgio Ramos De tempo, assim De jogar Há muitos anos Em um time gigante Que é o Real Ele For Se ele foi nesse lance Na maldade Cara Pra mim O cara tinha que tomar Alguma punição bem grande No futebol Porque O Guerreiro Vai perder a Copa do Mundo Por conta lá Do doping Então se o cara Faz isso na maldade De querer machucar Um outro cara Do outro time Pra ele não jogar Uma final Pra mim Isso Ele tinha que tomar Uma punição grande Porém Eu tento acreditar Que não foi isso Pelas imagens Que eu vi na TV Os dois estavam Com o braço trançado Tem um momento Que o Salah Tá com o braço trançado Assim No No Sérgio Ramos Então pra mim Eu acho que foi de jogo Não fiquem bravos Galera que acha Que ele fez na maldade Eu acho que é direito Todo mundo Não tem como a gente saber Só Só o Sérgio Ramos Agora Só o que passa Na cabeça dele Pra realmente Saber o que aconteceu ali Eu espero que não seja Na maldade Cara Eu tento acreditar Que não seja Entendeu Mas é isso Outra coisa Que eu queria comentar Sobre o tri campeão Da Champions League O tri campeonato Que o Real Madrid ganhou E eu não sei Há quantos anos Que não acontecia isso Eu acho que o último Que ganhou Foi o Bayern de Munique Com aquele time gigante Muito forte Que tinha o Bayern Acho que em 70 80 Não lembro O ano certinho Faz muitos anos Que um time Não conseguia isso Cara E o Real Madrid Agora Mano Entrou pra história Já tinha entrado Pra história Com o bicampeão Da Liga dos Campeões Que é algo Muito difícil Agora um tri É muito impossível Quem sabe Quem sabe né Ano que vem Mais uma Champions Será? Não sei A gente nunca pode duvidar E uma coisa também Que o Zidane Ele nunca foi desclassificado De uma Champions League De um mata-mata Porque os 3 anos Que ele tá lá Ele ganhou os 3 Mas é isso Então galera Espero que vocês tenham gostado Não dê dislike Aqui ao algo do tipo Eu vi que na paródia Do Footparodias Teve bastante dislike A galera que Ficou com raiva Do Sérgio Ramos Dessa final Ou tava torcendo Pro Liverpool Não dê dislike Cara Não tem nada a ver A paródia Ou react Sobre a final Sabe Tipo A gente tá fazendo vídeo Sobre a final Mas não foi a gente Que tava lá em campo Cara Então não crie hate Pelo vídeo aqui Ou pelo Footparodias É errado isso E novamente Mais um vídeo Muito foda Do Footparodias Eu acho muito da hora Quando eles fazem Paródia de sertanejo Que é o estilo de música Que eu mais gosto Então Sempre que tem Eu tento fazer react Com vocês Que vocês pedem bastante E porque eu gosto Bastante também Essa música Bom rapaz Ficou magnífico É isso então Até o próximo vídeo E tchau E tchau